De olho na longa temporada, o América apresentou mais um reforço para a equipe. Trata-se do zagueiro Renato Santos. Um atleta de muita qualidade, com certeza conhecido por todos vocês, pelos seus bons serviços prestados. E está chegando num momento onde há uma carência nesse setor, devido a lesões, devido a outras situações. O jogador destacou as suas principais características dentro de campo. Procuro passar sempre tranquilidade para meus companheiros, que quando tem tranquilidade ali atrás, as coisas fluem melhor. Então, eu me considero um zagueiro técnico, na medida do possível, veloz. É por ter uma boa estatura, é um porte físico um pouco mais elevado. Então, a gente sempre tem que estar trabalhando na parte de velocidade, mas me considero jogador técnico, com boa impulsão. E vou procurar também ter um papel de líder para sempre estar orientando meus companheiros e estar passando essa confiança que necessita. Renato acredita que em breve estará à disposição do técnico Silas. Eu já vinha treinando na parte física lá no Rio de Janeiro, não integrado com o grupo do Flamengo, mas treinando na parte física. Então, eu chego na parte física razoavelmente bem, mas como todos sabem, o jogador precisa de contato com bola, precisa se adaptar primeiro, pegar ritmo, no mínimo de treino. Então, creio eu que para essa semana, acho que seria um pouco precipitado, mesmo porque já tem um jogo domingo. Mas para a próxima semana, com certeza, eu já devo estar apto a jogar e à disposição do Silas. Silas.